Olá, meninos e meninas, tudo bem? Começando mais uma aula de Geografia, gurizada aí, em busca dessa tua vaguinha, né? Eu, então, sou o professor Douglas, professor de Geografia, já vocês me conhecem. Então, eu sou um homem branco, 1,75m de altura, uso cabelos curtos, né? E barba também curta. E tenho óculos aí de hastes grossas, certo, pessoal? Então, esse que eu descrevi aí pra vocês sou eu. Vamos, então, começar a se pegar. Ó, já estamos na aula 6, tá, meninos e meninas. E aqui, sempre de praxe, ó, tá o quadrinho com os meus contatos, tá, gurizada? Esse professor Ernesto, então, é o cara que me ajuda, é também um professor de Geografia, muito amigo, e a gente faz isso aí. Então, tu tem dúvida? Vai lá no Instagram, marca lá, professor Douglas Rubel. Tem uma dúvida mais incisiva? Pode me mandar e-mail também, certo? Esse é meu e-mail, esses são os meus contatos, tá? O que a gente vai ver hoje, ó? Nós vamos ver, então, Elninha e Laninha, Ilhas de Calor, Inversão Térmica, Brisas Marítima e Continental, tá? A gente vai ver essa parte grande, né, o Elninho e Laninha. Ilhas de Calor e Brisa Marítima, ela já é mais regionalizada. Ó, eu trouxe pra vocês, né, na aula passada, justamente essa manchete, nós vimos que aqueles rios voadores, né, os Ecas, estão relativamente complicadinhos. Hoje a gente vai ver que eles também, né, respondem a um fenômeno aí, ou Elninho ou a Laninha. Então, vamos continuar. O que que é esse Elninho? Vamos pegar, tá, gurizada? É o aquecimento das águas, né, dos superficiais do Oceano Pacífico, tá, gurizada? Então, o que que acontece? Nós vimos que tem uma célula chamada, é, célula de Hadley, certo? Essa célula de Hadley, então, ela joga, né, esses ventos, os ventos dela são chamados alíseos, né, ela joga, então, essa, esse vento, né, do trópico pro Equador, tá, gurizada? Só que não, ela é estanque, tá, a célula de Hadley. Junto tem uma célula também chamada célula de Volcker. Gurizada não pensa que, assim, ah, é uma coisa muito complexa e tal, né, é só a união, tá, gurizada? Então, essa célula de Hadley, ela começa a ir também de leste a oeste. Lembra que a gente falou que a célula de Volcker, desculpa, de Hadley, né, vai de latitudes, né, de latitude média pra latitude baixa aqui, né, e a célula de Volcker vai justamente na, 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 na longitude, certo? Então, ela vai fazendo esse movimento aqui também, tá, meninos e meninas? E aí, o que que acontece? Esses ventos alísios, ó, aqui em cima, eu vou mostrar aqui pra vocês, certo? No normal, ele vai empurrar essa água superficial, tá, gurizada? Vai empurrar, olha lá, ó, vai empurrar essa água superficial, então, tu vai ter essa água superficial, que ela é mais quente, né, ela é mais aquecida, vai ter mais vapor, então, vai chover justamente nessa região, mais a, a, nessa região aqui, mais oeste, tá? E já a leste, então, tu vai ter uma redução de, 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 de chuvas, aquela questão toda. O que que acontece aqui do lado, ó, vou mostrar pra vocês aqui do ladinho, vamos lá, eu acho que vai mostrar aqui pra vocês, ó, aqui é justamente o que que acontece? A gente não sabe por que esses ventos alísios vão sendo enfraquecidos. Se ele é enfraquecido, essa água superficial, né, ela já não vai ser empurrada pro oeste, então, ela vai ficar mais a leste ali também, e aí, então, o que que vai acontecer? Vai ter mais vapor, justamente na área que deveria ter mais, menos vapor, então, tu vai ter mais, é, mais chuva, aquela coisa toda, certo, gurizada? Vou mostrar aqui na de vocês, aqui embaixo, ó, vai mostrar aqui também como é que fica o planeta, olha, isso aqui são câmeras térmicas, são sensores térmicos, ó, fica bem mais quente, certo? Fica bem mais quente, e aí, justamente nessa região aqui, tu vai ter mais chuvas, algumas coisas vão ter mais chuva, outras vão ter seca, e a gente vai ver isso, tá, gurizada? O que que essa célula de Volcker acontece? Tá, ó, eu vou pegar meu globo agora, pra mostrar pra vocês, é um movimento, certo, gurizada? Chamado de efeito Corioli, tá, gurizada? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Vou sair aqui da Noruega, se eu for em linha reta, ó, eu vou chegar aqui na Argélia, certo? Saio aqui da Noruega, saio da Argélia, só que tem um problema. Qual que é o problema? A Terra não tá parada, certo? Ela faz um movimento de rotação. Aí, se eu pegar aqui, ó, eu vou fazer o movimento reto, e a Terra, ó, tá se movimentando, embaixo, ó. Onde é que eu vou cair? Olha aqui na Jamaica, gurizada. Então, eu fiz esse movimento aqui, ó, certo? O nome desse movimento, a gente chama de efeito Corioli, tá, gurizada? Eu fiz um movimento reto com meu dedinho, só que embaixo, o nosso planetinha, continua se movimentando, ó. Ó, ele tá se movimentando. E aí, onde é que eu vou chegar, né? Justamente aqui no Caribe, nessa região. Quando um avião, né, sai de alguns locais, aí ele tem que vir do polo pro Equador, ele tem que condicionar também o seu voo, o seu plano de voo nesse efeito Corioli, tá, gurizada? Então, toda essa massa de ar, ó, vou lá voltar lá pro nosso quadro, todas essas massas de ar, certo? Elas também recebem o efeito Corioli. Por isso que mostra, ó, justamente esses ventos sendo carregados de leste pra oeste também. Aí a gente chama de célula de volta. Tá, meninos e meninas? Feito Corioli, faz com que essas massas de ar sejam empurradas aí, leste-oeste, e aí, então, nós temos o aquecimento normal. E não se sabe por que esses ventos alíseos, eles acabam parando, enfraquecendo, e aí, então, tu tem um vento de oeste, né, empurrando aí também esse vento, esse vento não, essa água superficial, e aí nós vamos ter as condições do El Nino, tá? Olha aqui, ó, o que que acontece? Aqui tá o quadro que eu te disse pra vocês. Úmido e quente, região do Equador, se é úmido e quente, vamos ter muito mais chuva. Só que essa região aqui, ó, né, no norte aqui do país, que seria uma região que teria bastante chuva, vai ficar seco. Essa região aqui de São Paulo, ali, o centro-oeste, vai ficar quente. O que que acontece aqui, no mais ao sul? Rio Grande do Sul, Argentina, norte da Argentina, né, nós vamos ter, então, umidade. Anos de El Nino, nós temos bastante chuva, certo? Temos uma condição de chuva maior, certo, gurizada? Então, lembra, El Nino, um ano chuvoso, um ano com bastante questão aí relacionada à umidade, tá? Seco ao norte e úmido ao sul. Tá, meninos e meninas? Vamos dar continuidade, então. No Brasil, como eu falei pra vocês, vamos pegar no Brasil, ó, o norte, então, nós vamos ter uma redução dessas chuvas. Ó, no norte, então, a gente vai ter uma redução dessa chuva, vai ter um período aí mais seco pra região, tá? E aí pega justamente essa parte aqui, ó, que historicamente já é seca, né, que é árida, que é o Nordeste Brasileiro, ó, essa região aqui do Nordeste Brasileiro. Então, imagina, já não chove ao natural e ainda tu tem essa questão aí do El Nino, então, muito menos chuva que nós temos aí. Centro-Oeste, ó, muito mais quente, então, calor excessivo no verão, o inverno também aí com chuvas esparsas, tá? Já no Sul, ó, então, nós temos, vamos ter chuvas torrenciais e uma temperatura mais elevada, lembra? Vapor d'água segura a temperatura, tá? A água, ela tem um calor específico alto, então, ela vai regular termicamente aí os locais, tá? Vamos voltar, então, aqui, olha lá, ó. Já a condição, existe uma outra condição chamada Laninha, que é completamente o contrário do El Nino. Se eu disse pra vocês, então, que esses ventos alíseos, eles enfraquecem, no Laninha é o contrário, eles acabam sendo muito mais fortes, certo? E aí, quando ele empurra mais essa água superficial mais quente, então, ela vai fazer com que o... totalmente o contrário do El Nino, certo? Se o local chove mais, com o El Nino, vai chover menos. Se o local que tem mais calor, vai ter uma regulação térmica aí melhor, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, essa aqui de cima, ó, tá? Essa aqui de cima vai mostrar justamente pra vocês, ó, o ano normal, né? Vento alíseo, né? Enfraquecido, enfraquecido perto da questão aí do... da Laninha. Olha aqui, ó, nós temos, então, esse vento muito mais intensificado, olha aqui, ó, tu vai ter muito mais umidade justamente ao oeste aí, dessa região aí, tá, gurizada? Vamos voltar aqui na de baixo, ó, nós vamos mostrar aqui na de baixo justamente essas... essas duas, ó. Gurizada, normalzinho, né? Nós temos aí águas frias. Águas frias, elas têm uma condição aí biológica de melhor pescado, tá, gurizada? Água fria, então, que tem maior quantidade de pesca, tá, gurizada? Então, quando as águas mais frias vêm justamente no ano de Laninha, são anos que vão ter mais pesca, tá, gurizada? E aí, o que eu trouxe pra vocês, ó, então, a água fria, né, vai ser muito mais evidente, né, vai ter muito mais condição. Se aqui tá mais frio, então vai ter menos vapor d'água, se tiver menos vapor d'água, eu vou ter menos chuva, tá, gurizada? É uma condição bem diferente do El Ninho, tá? Então, Laninha, os ventos alíseos empurram essa água superficial, ó, empurram essa água superficial, né, pro oeste, então tu vai ter uma condição aqui do oeste muito mais severa as chuvas, aquela coisa toda, e em relação a leste, tu vai ter menos condição de chuva, tá, meninos e meninas? Isso é Laninha e El Ninho, tá? El Ninho, então, é o vento alíseo enfraquecido, e o Laninha é o vento alíseo, então, mais forte, e ele vai empurrar essa água superficial, tá, meninos e meninas? Mas, efeitos no Brasil, completamente ao contrário do El Ninho, certo? Então, aqui, ó, favorável, né, essa região, então, tu vai ter mais condição de chuva, né, não grandes volumes, né, mas pra região um volume melhor, risco de estiagem, ó, Rio Grande do Sul, né, Sul aqui do Brasil, então tu vai ter um risco de estiagem maior, e aí, gurizada, dando continuidade, nós vamos ter o ano agora, nós estamos em 2022, esse ano vai ser um ano de Laninha, né, então vai fechar justamente com aquela imagem que nós tivemos, ó, 85% dos municípios decretaram emergência em situação da estiagem, justamente porque é um ano de Laninha, chove bem menos, né, então as plantações vão sofrer, vão ter severas condições aí de não chuva, tá, de estiagem, tá, gurizada? Então, olha aí, ó, bate bem direitinho com aquilo que nós vimos, tá, deu seca, deu estiagem, historicamente tem, mas, ah, grande, vai olhar no macro, né, vamos olhar no macro, e aí justamente são anos de Laninha, tá, aqui, ó, quadro comparativo entre Elminho e Laninha, tá, vamos pegar esse quadro aqui de cima, aqui, ó, justamente esse quadrinho, Elminho, chuvoso, né, o verdinho lá, chuvoso, ó, né, justamente no Laninha vai ser seco, tudo que é ao contrário, tá, gurizada? Chuvoso aqui na região sul, seco na região sul, no Laninha, né, então vamos pegar aqui, chuvoso nessa região aqui, mais ao norte, aqui da Austrália, vai ser seco, ó, então é totalmente ao contrário, tá, gurizada? Eles são sazonais, tem três meses do ano aí, mais, mais tocado, tá, gurizada? Então aqui tá o quadro comparativo, tá, gurizada? Esse é o quadro comparativo pra te entender, basicamente, o que que é um, o que que é outro, tá? Vamos dar continuidade, então, aqui, puxando, ó, maritimidade e continentalidade. Quando tu tá ouvindo lá, teu rádio de manhã, às vezes, né, ah, aqui, a formação de onda, nós temos um vento terral, né, aparece lá o cara da rádio e fala, ah, temos um vento terral, é justamente esse vento formado aí nos, em cima do continente, tá? O que que acontece? A água, como eu falei pra vocês, ela tem um calor específico alto, o que que isso quer dizer, professor, calor específico alto? Ela demora muito tempo pra esquentar, e se ela demora muito tempo pra esquentar, ela também demora muito tempo pra esfriar, tá, gurizada? Garanto que isso já aconteceu com vocês, de manhã, vamos lá, 10 horas na praia, a areia tá queimando, certo? Aí tu corre e entra no mar, aquele mar gelado, cara, muito mais gelado. O que que acontece aí, meninos e meninas? Ah, em compensação de noite, né, é o contrário, ah, tu entra na praia, bah, aquela areia, né, super gelada, daí tu entra no mar, puxa, tá bem mais agradável, né, uma temperatura mais elevada. É justamente por causa desse calor específico. O que que acontece durante o dia, tá, gurizada? O mar, então, fica recebendo, né, aquela massa de água, fica recebendo calor, fica recebendo o aporte energético do sol, e aí então nós vamos formar aquela célula de convecção. Olha aqui, ó, célula de convecção, tá? Durante a noite, o mar, então, recebeu essa energia, ele vai esquentar, essa massa de ar que está em cima dele também vai esquentar, e vai fazer aquela célula de convecção, esquenta, esfria, esquenta, sobe, esfria, desce. Então, tu vai ter um vento aqui, né, uma brisa terrestre, ó, justamente indo pro mar. Já de dia vai ser o contrário, justamente aonde nós temos a areia, vai esquentar, sobe, esfria, desce. Então, tu vai ter uma brisa, então, marítima, tá, gurizada? Maritimidade e continentalidade. Também dá pra pegar macro. Cidades perto de águas, né, massas de água grandes, elas vão ter, então, essa temperatura, né, nem tão elevada, essa amplitude térmica, a temperatura mínima tão alta, tão baixa, e a temperatura máxima tão alta. Então, tu vai ter aí uma regulação térmica. Já que cidades, por exemplo, que estão mais no interior aí do nosso continente, mais perto, mais longe dessas massas de ar, vão ter, então, a mínima mais baixa e a temperatura alta mais elevada. Então, tu tem uma amplitude térmica muito maior, certo, gurizada? Justamente por essas massas de ar aí, que ficam regulando aí a nossa temperatura. Tá, gurizada? Lembra? Durante o inverno, por exemplo, onde é que nós vamos ter a geada? Justamente em cidades, né, mais continentais, mais pra dentro, né, vamos dizer assim, do nosso continente. Já cidades que estão mais perto do mar, elas não sofrem aí com essa questão aí da geada. Tá, meninas e meninas? Então, tem essa condição aí, tá? Vamos dar continuidade, então, entramos em ilhas de calor. Tá, meninos e meninas? Ilhas de calor é uma condição, tá, que são de grandes cidades, né, cidades aí de grande porte. Justamente onde nós temos o maior concentração de pessoas, nós vamos ter uma elevação dessa temperatura. então a gente vai ter uma ilha de calor. No centro da cidade, geralmente é mais quente do que na periferia, justamente por causa dessa condição aí, poluição atmosférica, liberação de calor pelos processos industriais, né, diminuição da cobertura vegetal, isso quer dizer, tem bem menos árvore, essas árvores, elas absorvem melhor aí o calor, né, emitido pelo sol, né, essa radiação. Outra coisa lá, ó, pavimentação com impermeabilização. Então, essa impermeabilização do solo também vai refletir os raios solares, né, então vai fazer com que aquela, essa região aí fique mais aquecida. E aí eu trago duas imagens, né, aqui de Londres, ó, o centrinho então de Londres com 11 graus e meio, certo? Já na sua periferia, ó, bem na zona periférica, tu tem uma diferença enorme de temperatura, olha aí, ó, 5 graus, 6 graus, alguma coisa assim, né, bem elevado aí, tá, gurizada? E aqui embaixo, ó, eu vou mostrar pra vocês como é que forma, né, um perfil relacionado a isso. Olha lá, ó, ilha de calor, né, então justamente onde nós temos o centro da cidade, os centros urbanos, né, nós vamos ter uma elevação aí grande dessa temperatura. Algumas coisas podem aparecer pra ti. Isso é ilha de calor. O que que acontece, né, algumas vezes, tu coloca do lado uma área verde, a gente chama isso de ilha de frescor, certo? Vamos pegar aqui o exemplo de Porto Alegre. Porto Alegre tem o centro da cidade ali, perto do porto, né, zona portuária, e do lado, um pouco mais do lado, nós temos, por exemplo, a redenção. A redenção, então, é uma área verde, né, também serve, dentro dessa questão aí climatológica, como uma área de frescor, né, bastante árvore, né, áreas não tão pavimentadas, então vai fazer, tentar regular termicamente essa área central aí, que é uma ilha de calor. Lembra? Na, 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 é, natureza, o que tá quente quer esfriar e o que tá frio quer esquentar. Então, se tu coloca uma área de frescor ali, ela vai tentar fazer com que essa temperatura seja equalizada, tá, meninos e meninas? Isso é importantíssimo. A ilha de calor, então, ela é formada justamente nos centros urbanos, tá? Vamos dar continuidade agora. Olha aí, ó, o que que tá acontecendo aí? Trouxe duas imagens pra vocês diferentes, tá? Uma já do professor Ernesto, né, tirando foto do avião aqui, eu tenho certeza que ele tava com medo, porque, ó, tu vai entrar numa nuvem, né, cara? E aqui tu tem uma outra nuvem, né, uma outra condição. E aí, tu conseguiria distinguir essas imagens? Vamos ver como é que a gente pode distinguir. Primeiro, nós temos tipos de chuva, formação dessa chuva, tá, agorizado? Nós temos três tipos de formação. Primeiro, chuva convectiva, ou famosa chuva de verão, é aquela que durante o dia vai esquentando muito e aí no final do dia vai formando aquelas nuvens gigantes, certo? E aí quando chove, chove aquele pingo, né, ele vem super rápido, né, dura aí uma meia hora, certo? E aí são áreas pequenas, né, de grande intensidade, então essa chuva é bem isolada, tá? Então aqui, ó, chuva de verão, chuva convectiva, então tu vai, né, aquela célula de convecção esquenta, esfria, né, esquenta, sobe, esfria, desce. Então isso aqui é muito rápido, então tu tem essa formação de nuvem muito grande. Do lado ali, então nós temos as chuvas frontais, que são justamente chuvas de massas de ar, são choques de massa de ar. A massa de ar quente, ela forma então no local, que historicamente é um local quente, se é quente, tu vai ter mais vapor d'água. Em compensação, quando bate de frente, né, numa área fria, numa massa de ar frio, então tu vai chover muito, né, gurizada. Então a gente chama de chuva frontais ou chuva ciclônica, formados pelos ciclones e os anticiclones, a gente já viu na aula passada. Grande duração, certo? Então dura aí dias, até semanas, se tu vier aqui, uma massa de ar quente, e aí ela é, atrasa em outra massa de ar quente, então tu fica esse embate aí dessas massas de ar, né, e a massa de ar frio também recebe aí, uma ajuda de uma outra massa de ar, então dura semanas. E aqui vai formar, ó, a famosa garoa. Aquela chuva fina, que dura dias, ela é de lado, né, aquele pingo bem mais fininho, né, então uma intensidade bem grande, dura, então são de áreas aí bem grandes, tá, gurizada. Então tu pega aí quase o Rio Grande do Sul, por exemplo, inteiro, sendo atacado aí por essas chuvas frontais aí, certo? Isso é a chuva frontal. Já embaixo aqui, nós temos a chuva orográfica. Gurizada, vem vindo a massa de ar. E ela, né, ela fica numa altitude, né, perto do mar, né, e aí ela vai transpor uma barreira, essa massa de ar. Quando ela transpõe essa barreira, né, geralmente pode ser uma serra, pode ser uma montanha, né, alguma coisa mais elevada, só a barla-vento, né, bem na parte frontal dessa, desse relevo, vai chover, porque, né, vai chover, porque vai subir, vai acender, quando acender, vai, essa água, então vai, vai chover, né, vai se condensar, quando ela condensa, então ela chove. Quando essa massa de ar passar, só está vento, não tem mais chuva, certo? Essa condição aqui explica o Nordeste, explica por que que o Nordeste, então, tem um regime de chuva bem menor. nós temos uma serra, né, segurando essa massa de ar que vem do mar ali, do Atlântico, né, e aí quando passa, já não tem mais chuva, não tem mais umidade, não tem mais força aí para ter essa chuva. Então, ó, tu vai ter muita formação aí arbórea, justamente, o barla-vento, já só está vento, então tu vai ter aí um regime de chuva bem menor, chegando a árido, semiárido, questões bem perto aí, por exemplo, de ser deserto, tá? Então, isso é a formação. Voltando àquela nuva, àquelas nossas fotos, por exemplo, a primeira lá que o professor Ernesto tira é justamente as massas de ar se atacando. E a segunda é aquela chuva de condensação, né, sendo soerguida aquilo ali, a chuva de verão, tá, meninos e meninas? E aí chegamos na inversão térmica. Isso é que é importante, muitas vezes pode te dar aí, chegar na tua provinha, porque isso aqui é um problema também relacionado à atividade humana, tá, gurizada? O que que acontece? Ela é natural, mas ela pode ser intensificada, e como ela é muito intensificada pelas questões aí de poluição atmosférica. Nós temos uma condição normal aqui em cima, né, vou mostrar aqui em cima para vocês, então nós temos o ar quente, né, ele se esquenta, e aí ele expande, sobe, né, aquela coisa toda. O que que acontece? Nós vamos ter um ar frio em cima desse ar quente e um ar mais quente servindo de tampão, tu não tem essa essa rapidez, essa fluidez, né, mais devagar, então tu vai ter um ar mais quente sobre essa, essa, esse massa de ar frio servindo como um tampão, tá, gurizada? Isso então é inversão térmica. Então tu tá frio, quente, e aí frio de novo, tá, então justamente por essa pressão atmosférica, nós temos um tampão servindo aí. E aqui embaixo, ó, eu vou mostrar aqui para vocês essa condição, olha aqui como é que aparece para nós, ó, uma cidade, a poluição, então não é dissipada, né, gurizada, ó, fica aí esse tampão, né, sobre a cidade, né, e aí vai ter problemas respiratórios, né, principalmente idosos e crianças, e olha aqui em cima desse tampão, né, uma área super clara, e aí a gente vê bem direitinho aqui, né, ó, a linha, né, o ar mais quente, né, o ar mais quente, o ar frio aqui não consegue se dissipar. Meninos e meninas, foi um pouco corrido, tá, porque a gente tinha que passar aí essa matéria, tem dúvida, me chama, marca no Instagram lá, tá estudando, pá, partiu passar, bota lá o nosso nomezinho, dá aquela marcadinha, aquela curtida, e partiu passar, meninos e meninas. E aí Tchau, tchau, tchau.